Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Ignorem a terrinha. Eu acabei de abrir a caixa, então, suja mesmo, não tem jeito. Mais um vídeo de recebidos pra vocês. Tô começando com essa maravilhosa aqui. E o meu nome é Erika Santos, criadora desse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo de recebidos. E aqui são poucos cactos, porém pesados. Pesados na... Como que eu posso dizer? Nos valores pesados. Cactos raros, lindos. O galo, deixa eu falar. Mas, espero que vocês gostem. Eu amei. Nossa, eu tô aqui maravilhada. Amei, amei, amei. Não são todos, né? Não que são tão raros, mas a maioria deles. Então, deixa aquele joinha lá. Vou esperar. Ó, é só deixar o joinha, aperta o gostei, que você ajuda demais o canal, demais a nossa família. Tá bom? Deixa aí o joinha pra poder ajudar a gente. E comecemos! Então, quem é essa maravilhosa aqui? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ai, 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 né? Da minha cliente. Olha que linda. Olha o tamanhozão. Elas vêm aqui assim, meio amassadinhas, porque chega de viagem, mas logo elas se ajeitam. Se a mamilaria picou. Linda, linda, dos espinhos branquinhos. Deixa eu pôr ela aqui pro fundo. Ai, muito linda, muito linda. Que aí eu vou dando espaço aqui. Olha isso aqui, gente. Deixa ele deitado, que vocês vão enxergar melhor. Olha isso aqui, gente. Olha, esse é um tefrocáctus. Eu já tenho o tefrocáctus, o mais comum, né? Que é o articulatus. E a família dele, gente, é muito grande, tá? Não é só um tipo, não. Ou... É... Porque quando eu comprei, eu achei que ele era aquele que dá o espinho. Pelo menos assim me passaram, né? Mas não, ele não deu espinhos. Aí, hoje, estudando sobre, né? Eu percebi que a família deles é grande e tem vários tipos. Esse daqui é um tipo que não dá espinho. Espinhos grandes, como articulatus. Porém, ele é cumpridão assim, ó. Tá vendo? A variação dele é assim, cumpridona. Vou pegar na mão, ó. Esse é o tefrocáctus articulatus. Porque ele é da família do articulatus, né? Então, ele é um tefrocáctus articulatus, variação inermis. Olha que lindão. Então, tanto aquele bolotinho que não dá espinho, como os outros que eu vou mostrar pra vocês. É tudo tefrocáctus articulatus. Porém, o que muda é a variação dele. Que é, no caso desse, é o articulatus variação inermis. Achei ele muito lindo. Então, ele vai crescer, todos eles vão crescer assim, ó. Cumpridos e sem espinhos. Deixa eu pôr ele aqui pro fundinho. Aí, uma mamilária maravilhosa aqui no meio. Olha, é aquela que fica bem vermelhinha, maravilhosa. Que é a mamilária carminai variação rubrespina. Então, se ela é a variação rubrespina, ó, não machuca, tá, gente? Ela é tão fofinha que parece o plumoso, a mamilária plumosa. Se ela é a variação rubrespina, porque fica vermelha, deve ter a branquinha, né? Olha que linda. Muito linda. Também é da cliente. Linda, linda, linda. Vamos lá. E esse lindo aqui. Esse daqui também já veio várias vezes. Ele é muito queridinho. A raiz aqui em cima, ó. Que é o... É da família do Notocactus. É um Notocactus. Olha como é fofinho. Cristatóides. Ele fica bem avermelhadinho, ó. Bem avermelhadinho ele fica. E é fofo e lindo. Cristatóides. Queimaz, queimaz. Da família do Tefrocactus ainda, olha aqui. Os espinhos que eu falo são esses daqui. Porém, gente, são espinhos que não são agressivos. Eles são como papel. Eles são tão molinhos, ó. Como papel. Olha só. Tá vendo? Só que esses espinhozinhos que dá aqui nessas auréolas, eles grudam tudo na mão da gente. Então, aqui são dois, ó. Que é o meu, um da cliente. E o meu é a primeira vez que tá chegando na família. Então, quando eu comprei o meu primeiro articulatus, eu achei que era desse, né? Me falaram que ele ia dar o espinho ainda. Porque ele era novo. Mas hoje, estudando sobre, eu percebi que não. Que são variedades, né? São variações dele. Que o meu já tenho há anos e não deu o espinho. Então, é isso. Então, aqui é mais uma variação. E esse daqui é um tefrocactos. Ai, deixa eu ver se ele tem o sobrenome. É um tefrocactos da família do articulatus. Porém, a variação dele é um papiracantus. Papiracantus. E esses espinhos, que parecem ser tão agressivos, na verdade, são como papel. Bem molinho e não são agressivos. Agora, esses aqui, ó, fininhos aqui, ó. Que tá bem grudadinho, rente ao corpo do cacto. Gruda tudo na mão da gente. Tô com um monte aqui na mão. Então, esse pequenininho que a gente quase não enxerga, sim, é o perigosão, tá? Agora, esses aqui, que parecem ser tão agressivos, não. Lindos. Não vejo a hora de plantar. Já pra colocar lá, na coleção. Muito lindo. Muito, muito lindo. E são de fácil cultivo, gente. A família dos tefrocactos são todos de fácil cultivo. São maravilhosos. Não tive problema com nenhum, até agora. Então, ó, aqui são dois. E esse, gente? Ai, que felicidade. Meu Deus. Quando eu abri a caixa que eu abri, meu Deus. Esse aqui é meu. Ele veio pra minha coleção. E eu fiquei tão feliz, porque eu imaginava tão pequenininho, porque lá mostra o podset, né? Então, a gente tem que imaginar já pequeno, porque de podset é um cacto pequeno. Mas olha o tamanho que veio esse astrofíton, gente. Olha o tamanho. Gordíssimo. Olha. Essas manchas aqui é normal da espécie, na base. Olha, gente. Como ele é grande. Então, esse lindo aqui, que era um dos meus sonhos dos cactos, chegou. Ele é um astrofíton sem espinho, que é o da família do astrofíton miriostigma. O miriostigma é porque ele é branquinho assim, né? São esses pontinhos brancos. Ó. Aí, ele se enquadra aí no miriostigma. E ele é o tricostatum. Ele é o de três costelas. Muito lindo. Esperei ele bastante, bastante. Esse é um dos pesadinhos. Não em peso, mas de valor. Mas a gente sonha, sonha, põe na lista de desejos até a gente conseguir, né? Uma hora vem. Isso que eu falo para minhas clientes. Põe aí na lista de desejos, que uma hora vem. Olha que lindo. Apaixonada, gente. Não vejo a hora de plantar. Então, esse daqui é meu. Apaixonada. E grande. Vamos ao último. Não menos importante. Na verdade, para mim, muito, muito importante. Ai. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. Olha o tamanho desse cacto. Quase tive um fulminante quando eu abri. Olha isso aqui, gente. Põe na minha mão. Olha o tamanho desse cacto. Olha. Gente do céu. É maravilhoso. E grande. E grande. Eu fiquei extremamente apaixonada. Meu Deus do céu. Também era um sonho na minha coleção. Era esse meninão aqui. E eu não encontrava. Ele é muito difícil de encontrar. Eu não encontrava dele. E agora eu encontrei. Olha só. Esse daqui é o Tefrocactus. Geométricus. Tefrocactus geométricus. É muito lindo. E gigante. Então, se ele já está gigante assim. Provavelmente ele já está dando mudas, né? Vamos dizer que ele vai me dar mudas logo. E floração também. Vocês já viram a floração do Tefrocactus geométrico? Gente, é rosa. E é a coisa mais linda. E ele vira aquela colônia cheia de bolinhas. Mas é lindo demais. Então, esse daqui era mais um sonho meu. Que eu consegui realizar. Também tenho disponível no catálogo. Caso você se interesse. E vou deixar aí no comentário. O número do meu WhatsApp para você. Caso você se interesse e querer fazer a sua encomenda. É só me chamar lá com seu nome e sep. Gente, muito lindo. Eu esperei tanto ele. Muito lindo. E por ele ter vindo assim tão grande, eu fiquei tão feliz. Porque é uma surpresa o tamanho que vem, né? A gente vê lá o tamanho do pote escrito. Mas o tamanho que vem é uma surpresa. Lindo. Apaixonada. Apaixonada. Lindo, lindo. Então, para a minha coleção, chegou o Inermis, o Papiracantus e esse bolão. Esse bola tudo. Que é o Geométricos. Maravilhoso, maravilhoso. Apaixonada. Aí, para mim, está bom. Os outros são parecidos. Os outros da família, dos Papiracantus, são todos parecidos, assim. Não vi muita diferença. Então, os que são diferentes são esses. Então, para a minha coleção já está boa. Já está completa. Lintão. Deu um vaso muito bonito para ele. Nem tenho. Nem tenho vaso. E é isso, gente. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam, hein, dos novos cactos? Hã? Muito obrigada a você que ficou até aqui. Gratidão mesmo. Beijo no coração de todos. Se você deseja adquirir, é só me chamar. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.